Passo agora ao requerimento do senador Eduardo Girão, que requer a realização de audiência pública com o objetivo de discutir a fiscalização das inserções de propagandas políticas eleitorais. Em discussão, o requerimento do senador Eduardo Girão, não havendo quem queira discutir em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento do senador Eduardo Girão. Eu acredito que vai ser de bom tom a gente poder realizar aqui na próxima quarta-feira, às 9h30, um amplo debate que tem inquietado a sociedade brasileira, onde nós vamos ter a presença de ministros de Estado, teremos a presença de personalidades importantes que estão sendo censuradas hoje no Brasil, pelo TSE, inclusive dois ministros do Tribunal Superior Eleitoral e um do STF. Nós também estamos convidando para que a gente possa dialogar sobre democracia e liberdade. Não precisa ir a Nova Iorque para fazer isso. A gente pode fazer aqui no Senado, junto com a sociedade, e eu acredito que vai ser muito importante elucidar certas denúncias que têm ocorrido no processo eleitoral do Brasil. E eu lhe agradeço pela coragem em colocar em votação e pelos colegas terem aprovado esse requerimento. Muito obrigado.